Mais de 900 alunos de seis escolas e outras entidades e órgãos públicos desfilaram no penúltimo desfile dos polos da Zona Rural de Caxias, no povoado Breginho, 1º Distrito. Alunos das escolas Dom Luiz Marelin, Centro de Educação Infantil do Breginho, Escola Pedro Neiva de Santana, Alto Alegre, Luiz Falcão, Zeferino Borges da Cunha, Desbravadores e Programas Sociais da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a exemplo do Crais do Descanso, também estiveram participando. É importante porque eu sou a segunda vez que estou apresentando aqui o descanso e é uma maravilha. O Crais, para nós ali, é um amor. A acessibilidade foi destaque tanto entre crianças quanto adultos. Mensagens em faixas e cartazes traziam a importância da promoção da inclusão nas escolas. Um grande público também compareceu para assistir o desfile. Assim mostra para as pessoas entenderem a importância daquelas pessoas que são menos favorecidas. E assim eles estão mostrando que é para que as pessoas vejam a importância dessas pessoas que se sentem excluídas, é verdade. A inclusão, acima de tudo, é respeito e tem que estar incluído tudo. Tanto os alunos que têm diferença como aqueles que não são. Porque a inclusão faz parte de todos nós. Vereadores, secretários municipais e lideranças comunitárias prestigiaram o desfile cívico. Nós queríamos agradecer a Deus por um momento, agradecer a professora Ana Célia, tá certo? Por esse grande incentivo, né? De trazer para os principais polos de Caxias um evento maravilhoso como é esse desfile. É o terceiro ano, né? É um compromisso, nosso prefeito, com a nossa Secretaria da Educação, junto à educação de Caxias, principalmente à educação na zona rural. O Breginho é um dos maiores povoados do município de Caxias. É um povoado próximo à cidade, 20 quilômetros da cidade. E como você está vendo aqui, um desfile lindo, onde a população veio prestigiar e as escolas todas empolgadas para esse desfile. Com a chegada do prefeito Fábio Gentil, ele entendeu que nós deveríamos prestigiar todos os povoados da zona rural. E hoje a gente está assistindo este povoado da zona rural, prestigiando e sendo prestigiado pelo poder público municipal. E a gente agradece aqui e parabeniza o prefeito Fábio Gentil, a secretária Ana Célia, que tem se empenhado para que todos os dias estejam nessa maratona a fim de trazer esse aspecto cívico para a nossa sociedade. Foram dez dias de celebração ao tema Inclusão Educacional, o privilégio de conviver com as diferenças. Os desfiles envolveram mais de 30 mil pessoas, tanto nos polos da zona urbana quanto da zona rural de Caxias. Para a secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Ana Célia Damasceno, o objetivo da Prefeitura de Caxias foi alcançado. Isso aqui é a prova de que a educação precisa de todas as pessoas, de muitas mãos, e essas mãos dependem da comunidade. Graças a Deus estamos aqui, agradecemos o apoio do prefeito Fábio Gentil, o apoio da comunidade, porque cada dia mais a gente percebe o quanto é importante a educação nesse país. Obrigado. 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 Obrigado.